O Ministro da Cultura, na página oficial do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, sublinhou a importância da salvaguarda do património material e imaterial de Cabo Verde, olhando para o futuro e o peso que a cultura pode ter no desenvolvimento de Cabo Verde e da sua diáspora. Este ano celebramos este grande dia com a mensagem com foco no futuro, cultura para o futuro. Nós olhamos a cultura como o setor que deve fazer com que o país olhe para a frente, avance, desenvolva. Por isso, celebramos este ano uma programação que visa exatamente mostrar o futuro, através do design, através da arte, através da arquitetura, através do belíssimo edifício do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, criado e desenvolvido por este governo para assinalar uma nova fase de desenvolvimento, um novo olhar sobre a programação cultural de Cabo Verde. Nós vemos a cultura não só como uma área de entretenimento, como uma área onde os Cabo Verdeanos possam celebrar a sua cultura. Vemos também na cultura um setor econômico que possa criar emprego, pode criar rendimento. E é por isso que celebramos e incentivamos, no momento em que o mundo vive uma grande crise, incentivamos os Cabo Verdeanos, os criativos Cabo Verdeanos, incentivamos a comunidade Cabo Verdeana, a nossa grande diáspora, a olhar para a nossa cultura como uma grande oportunidade para alavancar Cabo Verde, para promover Cabo Verde como destino turístico. E, principalmente, uma grande oportunidade para celebrar o que de positivo temos em Cabo Verde.